Boa tarde rapaziada, hoje domingão, 4h44 da tarde, vamos começar mais um videozinho aqui. Quero deixar bem claro mais uma vez que eu não estou querendo imitar ninguém, sou muito fã do Kleber lá de São Paulo, fã número 1, e a gente está em casa, não tem o que fazer, a coisa melhor é fazer isso, dar um rolêzinho com a moto, ficar fazendo besteira, bobeira, coisa errada. Então vamos dar uma volta aí na cidade, cravinhos. Espero que vocês gostem aí galera. Vou mostrar para vocês um lugar top aqui. Aqui em Cravinhos, conhecido como Beto Vaca, cheio de coisa pendurada. Tem bastante gente de fora a conhecer. Vamos passar aqui perto agora para mostrar para vocês. E aqui do meu lado direito, ó. Olha o Beto. Viu galera? Espero que tenha dado para ver. E aí? E aí? E aí? E aí? Salve Leozinho, a ornetona ficou brava tio Se Deus quiser, logo logo eu tô com a minha A gente vai dar pra dar uns rolezinhos legais mesmo Olha o bar de Santista aí, ó O cara é pouco fanático, dá uma olhada Olha o fusquinha dele, ó Bom, isso não é minha praia não, sou corintiano É isso aí, galera Praça Matriz Centro de Cravinhos Nossa cidade não tem muito o que fazer, não Aqui é meio embaçado Se não tiver o carrinho, tua motinha pra dar um rolé Meu amigo Só ficar jogando Xbox em casa Para, para, para Olha o ornetão Olha o ornetão Olha o sinal nosso, que beleza Tá verde Mas tá apagado Vou virar essa outra rua aqui Porque sempre tem comando ali em cima Não queremos perturbar ninguém Estamos querendo curtir Estamos querendo curtir Strá de strála, porra Tá porra Tá porra, caralho É galera O pessoal não gosta muito de mim aqui não Na cidade Tem poucos amigos Não sei se é porque A gente quando tirou carta Já pegou um carro Uma moto Às vezes a gente tem umas coisas mais legais Que uma dos outros Não se achando A gente trabalha, né Tem que ter A gente conquistou então, meu amigo É, o pessoal não gosta muito não Meio com inveja Meio com o cara corta Passa com o escapamento gritando Fala que a gente tá se achando Não é bem por aí não Mas fazer o que? Aqui é o Jardim Pedregal Os países mais calmos de Cravinhos Salvador pagando Isso aí galera Tá gravando? Tá gravando Falar um negócio pra vocês do Tio Zão de São Paulo Meu, o povo mete a boca no cara O cara dá ensinamento pra nós Tudo bem que ele corre com a moto Mas ele não Tá fazendo mal a ninguém Tá fazendo mal a si mesmo Se acontecer alguma coisa com ele O povo fica desejando mal pra ele Sei lá, velho O cara tá mostrando como é o dia a dia Como que é difícil Como que é correria o dia do motoboy O cara fica o dia inteiro fora de casa Não sabe se volta a noite inteiro Os caras ficam criticando o cara lá É por nada não, velho O cara passou lá na bocada Mostrou como é o dia da molecada usando droga Coisa triste Poxa, meu Poxa, meu O cara podia ter pelo menos um pouco de bom senso, né Mas é isso aí, né Ninguém é perfeito Tamo aí pra tentar mudar Se Deus quiser um dia tudo vai melhorar O cara está travando Se Church Os caros Os caros É um dia 12 20 16 21 22 Isso aqui tem que dar uma vergonha, prefeito Porra, arruma essa droga aqui, caralho Último ano, seu prefeito Vamos ajudar nós aí, motoqueiro, caralho Fica fazendo o campo, tudo bem, passa tempo Mas tem que ver os dois lados também, né? Pra aquele que não joga bola Faz o quê? Fazendo essas luzes buracadas, meu É, molecadinha, jogando pipa Olha como é que a câmera treme É azul Eu faço trilha Mas a estrada de terra tá melhor que essa porra aqui do seu asfalto, caralho Olha aqui, ó Não sei se tá pra vocês ver, mas tá feia a situação, meu Tá foda Você não para com o cu sentado no banco, meu Brincadeira Desculpa o palavreado aí, galera É que é foda, né, velho Tem umas coisas dessas que a gente fica louco Aí, ó Dá uma olhada Entendeu? Parar aí, ele trouxe ainda certa Não é na minha frente, essa porra aí Tá de esperar um segundo Só aí, galera Domingão Lavei a motinha hoje Todos esses dias tava chovendo Quando chove eu fico meio que com uma dó de andar com ela Porque é suja demais Minha moto é nova ainda Comprei ela em 2010 Tá com 6.500 km 2 anos de uso Tá zero Vamos, tiozão Bom, agora que eu vi Deixei meu celular em casa A namorada vai ficar brabona Se vocês repararam O cara ia virar Não deu certo Aí encostei de lado Ele deu certo Parabéns, tiozão É atrasado Não é parabéns Importante que você deu setinha Mas aí Parou em cima da faixa Caralho De pedestre Olha aí, galera Dá uma olhada Da situação O cara não vai De sinal vermelho Em cima da faixa De pedestre Não obedecendo Nada Tá bom Fazer o que? Não vou poder mudar Tá passando uma vez Aqui já Estamos rodando Igual boa Nem sei quem é Vamos lá pra Pedro Amoroso Olha que lindona comprida Dá um relézinho Ó Tempo gostoso Molecado Fresquinho Não tá sol Tá meio triste Só o dia, né? Domingo É a segunda hora Braba Não é fácil não Não sei se vocês repararam Aqui meu retrovisor Era do tiozão Tava com problema No começo Mas não era o retrovisor O cara que pôs minha ponteira Não aparafusou Só quando acelerava Ela vibrava tudo A moto Desculpa aí Tiozão Por ter mandado o outro Ainda fica louco, né? Olha galera Como é que pode ver De idade Não é aquelas coisas Correria Correria Bem tranquila Vamos pra morar Quem não gosta de bagunça Olha aí que legal A menina De patins Aí Bem da hora Tá gravando Tá gravando Tá gravando É tiozão É foda, velho A força do senhor É boa demais, velho Tão bom quando a gente levanta de manhã Entra no YouTube Dois, três vídeos lá Pra nós ver Boa demais Uma molecada Que tá pondo uns retrovisores aí Que fecha Um redondinho Tão andando com o retrovisor fechado, velho Pô, meu O retrovisor é muito fundamental Pra quem anda de moto Os caras andam com o negócio fechado Não sabem quem tá vindo por trás Ai que vida triste, ó Olha que vida triste Você fica reclamando aí O cara aqui no Domingão, irmão Nós andamos E o cara com carros de papelão, porra Cimitero, galera Aqui a gente vai Todo mundo tá num lugar desse aí, ó Só não queremos Ir tão cedo pra cá Acho que não é tão legal, não Deus me perdoa disso aí Um lugar de tristeza Olha aí a vida do cara, ó Dá valor nessa vida, playboy Fica reclamando aí Fica reclamando aí, não Tem família Seus pais, suas mães, velho Tem casa pra morar Roupa nova Muito bonitinho Fica reclamando aí Vamos diminuir o cheiro aqui Pé das policia Pé das policia Tem pra trás eu fui multado Por causa do meu escapamento Uma ponteira, meu Vé, os caras não sabem Que o negócio é esportivo Pô, velho Sacanagem Comprei o negócio na loja Credenciada Com nota Eles entram uns pau, velho Foi feito em casa não, meu É Vai fazer o quê, né São os homens da lei A gente fala Eles retrucam e a gente escuta Eu fui reclamar com o policial Falei, Joe Todo respeito, meu Escap aqui tem lã de vidro Abafador Abafador Tem tudo, meu A hora, né, então O cara falou assim, ó Quer discutir comigo? Vamos discutir Mó grosso Falei, não, discutir não Fascina essa porra aí Vambora Seguraram o documento da moto Uma semana Uma semana Uma semana Tirei o escapamento Quando eu pegar documento Coloquei de novo Ah, meu Para Ah, meu Isso aí E Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aí, galera. Vamos terminar esse videozinho por aqui. Vamos, se Deus quiser, continuar gravando aí. Falar mais uma vez que eu não quero tirar o lugar do Kleber no YouTube. Sou seu fã, Kleber. Você que me inspirou a gravar os vídeos aqui, viu? Espero que você me dê uma força aí também. Logo, logo quero estar com uma Hornet. Se Deus quiser. Alô, galera. Até a próxima aí. Valeu.